Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou com uma blusa estampada, tenho cabelo preto na altura do ombro, pele parda, muito contente por estar com vocês pensando e acreditando que nós podemos construir um mundo melhor, sempre a partir do pensamento. Vamos à nossa aula. E então, meus queridos, o que vamos fazer? Bom, vamos sintetizar ideias expressas em textos orais. E a pergunta não deixa de ser pertinente, o que é sintetizar? Resumir, reduzir, condensar. Sintetizar é nada mais nada menos do que você pegar um texto, resumir com as suas palavras as ideias essenciais, as informações mais importantes, é reduzir informações que são secundárias para deixar as mais destacadas, as mais relevantes, é condensar, juntar e deixar bem compilado também as informações do texto. E aí eu pergunto, o que acontece quando faço uma síntese? O que que acontece? Vamos ver? Vejamos o primeiro ponto. A redução de informações, mantendo as mais relevantes. A primeira coisa, quando eu faço uma síntese, eu promovo a redução de informações. Ok? Quais são essas informações? As mais relevantes. Há também, retirada de palavras ou expressões. Mas por que essas retiradas? Ou substituições? Por que que eu faço isso? Para justamente enxugar as informações. Há inserção de palavras da pessoa que sintetiza, conforme o seu grau de compreensão. Você faz, você sintetiza a dor do texto, você insere palavras que estão mais próximas do seu grau de compreensão sobre aquele mundo de vocabulários, aquele mundo do conhecimento, você faz essa adaptação conforme o seu grau de entendimento. E agora, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, a Multirio apresentou, deixou pra gente disponível no canal do YouTube, entre pausas, que tem como tema, um dos temas, ansiedade. Vamos assistir a esse vídeo e ver o que é proposto, ou o que eu vou propor para vocês. Olá, tudo bem? É tempo de pausar. Eu sou Bárbara Bittar, psicóloga da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. E no Entre Pausas de hoje, a gente vai falar de um estado afetivo muito presente na vida de todos nós e que em determinados momentos da experiência individual de cada um, ele se apresenta que é a ansiedade. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui como convidada, a psicóloga Flaviane Ribeiro, do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, UNIAP, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Olá, Flaviane, muito bem-vinda. Olá, Bárbara, obrigada. Bom, Flaviane, vários acontecimentos da nossa vida nos deixam, podem nos deixar ansiosos. Eu vou pedir, então, para você começar falando, para quem está nos assistindo em casa, um pouco mais sobre esse estado afetivo e o que o excesso de ansiedade pode desencadear na gente? Sim. Bem, a ansiedade, na verdade, é um estado afetivo que nos constitui, ela faz parte da natureza humana. Na verdade, a ansiedade é uma resposta do organismo a uma ameaça, um perigo iminente. Então, esse sentimento, ele nos acompanha, né? As sensações que são advindas com a ansiedade, ela nos acompanha e ela, em geral, está atrelada a alguns órgãos específicos do nosso corpo, em especial, o sistema cardíaco, respiratório. Então, não é incomum as pessoas com ansiedade relatarem taquicardia, relatarem falta de ar. São sensações que fazem com que o nosso organismo se prepare para tomar atitudes de luta, de fuga. Então, na verdade, o preocupante, né? A gente precisa estar atento porque em tempos de certezas, em tempos de insegurança, é muito saudável, é comum que todos nós apresentemos certa dose de ansiedade, ela passa, aí sim, ser motivo de preocupação quando os sintomas, as sensações estão em excesso, quando elas acarretam prejuízos sociais, quando duram longos períodos de tempo, ou então quando essas sensações aparecem em situações em que o perigo é imaginário, é apenas uma fantasia. Bom, Flaviane, eu vou destacar um ponto que você falou, dessas sensações no corpo, né? Então, isso pode trazer um incômodo para a pessoa, porque são sensações físicas, né? Que a ansiedade pode provocar. Muita gente, então, busca técnicas para poder manejar a ansiedade ou até eliminar a ansiedade. É possível viver sem ansiedade? Bárbara, essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, porque, na verdade, a ansiedade, ela não é uma vilã. A ansiedade nos constitui, inclusive, ela é um grande recurso de preservação da espécie. Na verdade, é ela que nos sinaliza quando algo não vai bem, quando a gente está passando por uma situação nova ou uma situação de perigo. Então, ela não é uma vilã. Por isso que me parece preocupante eliminar a ansiedade. Me parece até impossível a gente dizer que quer eliminar a ansiedade. O que a gente pode aprender é manejar com ela, né? É lidar com ela. E eu vou até sugerir, né? Alguns modos de lidar, de manejar com essa ansiedade, não só para você, mas aqueles que estão aí ao seu redor. Então, sugiro que atividades físicas façam parte da sua vida, o sono adequado, que vocês possam investir no autoconhecimento, no autocuidado, que vocês façam atividades que dê prazer, que dê alegria, além de manifestar ali relações sociais, afetivas, empáticas, generosas, né? Porque o ideal é que a ansiedade esteja presente num nível que ela nos impulsione, que ela nos proteja e não que ela nos paralise ou que ela faça adoecer. Flaviane, muito obrigada pela sua participação na Entre Pausas. Então, é isso. Não tem como a gente viver sem ansiedade. Ao mesmo tempo, a gente precisa, como você falou, estar atento aí para quando ela vier em excesso e acaba prejudicando também a nossa qualidade de vida. Bom, e você? Como tem esse cuidado? Que tal uma pausa para assistir a um filme sobre esse assunto? O filme Melhor Impossível traz o grande ator Jack Nicholson, que vive um personagem que lida com a sua ansiedade e outros estados afetivos de maneira bem peculiar e até mal-humorada. Mas, com a ajuda de um cachorro e uma garçonete, ele descobre saídas para lidar com as dificuldades da vida. Cuide-se bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, eu trago aqui algumas questões a considerar para a síntese. Vamos refletir um pouco. O que é que ela falou sobre a ansiedade? O que é a ansiedade? Quais são as concepções e visões de ansiedade? Você também pode pesquisar, fazer uma pesquisa para fundamentar as suas ideias, para fortalecer o seu conhecimento. A pesquisa é sempre bem-vinda. Dois, o que podemos fazer para manejar ou administrar a ansiedade? Manejar é você tratar, lidar com ela. Como é que você lida? Mas, as sugestões que ela deu, quais foram? Três, quais investimentos podemos fazer para atenuar ou equilibrar a ansiedade? Vejamos que atenuar não é resolver nem zerar. Atenuar quer dizer diminuir, colocá-la no ponto de equilíbrio conforme a natureza humana. Quarto ponto. Quais as consequências da ansiedade e excesso? Então, retome o vídeo. E, se você tiver novas ideias, novas inserções também, são importantes, porque aí tem um pouco de você ter um pouco do seu eu nessa síntese, tá certo? Então, o que é ansiedade, o que pode ser feito para administrar ou manejar, quais investimentos podemos fazer em nós mesmos, tá bom? Para diminuir ou equilibrar. E quais as consequências, ok? Mãos à obra, nesta produção. Bom, pessoal, e o que estudamos? Síntese de ideias expressas em textos orais. Como a síntese, ela também pode ser conhecida como resumir? Resumir, enxugar um texto, condensar, compilar informações informações em relação ao tamanho do texto original? Ou reduzir informações que são consideradas secundárias para você que vai fazer essa síntese? De que forma isso acontece? Primeiro, você altera palavras, orações e períodos conforme a sua compreensão. Depois, você destaca as informações mais importantes e traz para a sua síntese. E, por último, compila ideias para serem mais objetivas, né? Essa compilação precisa de mais objetividade, beleza? Então, retomando. Reduzir, condensar e resumir, destacando informações importantes, alterando palavras, orações e períodos e compilando ideias para que a sua produção se torne mais objetiva, beleza, gente? Pessoal, vou começar o nosso desafio pela nossa mensagem. Tudo que produzimos reflete de dentro para fora. Faz uma viagem partindo de nosso interior para o eu de cada um que lê, que ouve ou que sente. Então, faça-se sentir. E o que eu vou pedir a vocês com essa mensagem belíssima? Já devem ter visto aqui, vocês já devem ter visto a síntese em negrito, beleza? E o que se deve fazer agora? Uma bela síntese do vídeo sobre ansiedade, com três instruções. Um, assista ao vídeo novamente nessa videoaula. Dois, atente-se para as perguntas feitas sobre o vídeo. Tome-as como orientadoras de sua síntese, caso queira também. Três, produza sua síntese. E, um destaque aqui, que tal fazer uma análise de si mesmo ou de si mesma sobre o nível de ansiedade? Que nível de ansiedade você se encontra? De repente, essa síntese reflita também sobre você. E aí, a mão produzindo a bela obra é sua. E eu conto com ela. Tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Lembrando do meu recado inicial. Merecemos o mundo melhor. Merecemos o melhor. E teremos o melhor.